Oi galera, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like pra vocês E eu tô aqui hoje, nesse episódio especial do Sharingan Azul Pra soltar o Genjutsu mais poderoso em vocês O Genjutsu do like Quando eu contar até 3, eu vou utilizar esse Sharingan Azul E vocês vão ser obrigados a deixarem o like Senão uma coisa muito ruim vai acontecer na vida de vocês, galerinha Então quando eu contar até 3, vocês vão sentir uma picadinha no pé de vocês Que vai ser o Genjutsu entrando em ação Então vamos lá, quando eu contar até 3, vocês vão ser obrigados a deixarem o like Então vamos lá, 3, 2, 1 e... Genjutsu do like! Eu sei que vocês caíram, eu sei, eu sei Então arrebentem o botão de gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho, beleza? Então é isso aí, fiquem com o vídeo Seu guarda aí, eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Eu dormi na praça Pensando na ticuna Seu guarda aí, eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Saruto Vovô? Que que é isso? Ah, oi, tudo bem? Que que é isso? Por que que você tá aqui e tá cantando essa música estranha? Ah, você nunca ouviu aquela dupla, não? Saruto, que que você tá começando a escutar que nem o senhor Izune, né? Ah, beleza, eu não posso escutar nenhuma música Que agora eu vou ficar igual o Izune, né? Fala nisso, eu e seu pai estavam esperando você lá na casa do Naruto pra ver se você dormia Onde é que você estava? Dormindo, é Onde? Aqui? Aqui na casa, aqui? Quem que mora aqui? Oi! Não, eu dormi aqui, ó No banco da praça É, eu dormi aqui no banquinho da praça, tô sem casa Que foi, vovô? Você é maluco mesmo, né? Por que? Me solta! Você vai dormir, né? Mesmo que você durma com o Boruto, vai Me solta, vovô! Vai, olha aqui, vem Ah, eu quero dormir aqui Vai, aqui dentro mesmo, vai, aqui, pronto Mas eu já acordei, amor, hoje eu durmo aqui Tá bom, tá bom, ok Ai, meu Deus do céu, vovô, a gente precisa fazer algum plano pra salvar o Intati de qualquer forma Então, eu quero falar pra você que eu consegui treinar com o Boruto, sabia? Mas isso não vai salvar o meu irmão Mas eu treinei, agora eu consigo controlar a Jubi e consigo também fazer, sabe o que? O que? Colocar o Suzana na Jubi Sério? Sim Muito sério Então a gente tem uma chance de salvar o meu irmão Sim, isso mesmo E hoje eu vi o meu pai de relance Por que ele não tava no modo azul dele? Ele tava com umas marcas esquisitas, ele veio com uma tatuagem É uma nova Como eu posso falar? Ele conseguiu controlar 100% do poder dele Sério? Ele não precisa mais do modo azul Sério? Isso? É, como se fosse um super poder que já tava... É que nem, tipo assim, lembra aquela minha forma meio estranha que eu tinha que controlar? E agora eu tô sem mais aquela forma estranha? Lembro É tipo isso, entendeu? Eu reprimi todo o poder em mim e está em mim o poder Só que eu não preciso mais transformar naquela coisa estranha Sério? Vocês fizeram isso? Sim Meu Deus do céu Então meu pai tá muito mais forte E ele já sabe a respeito do meu irmão? Tchau, eu contei pra ele E ele meio que já bolou um plano, né? Fala que sim, fala que sim, fala que sim Não Certeza que não? Nenhum ainda Mas a gente vai atacar talvez ele Mas com o que? Ai meu Deus, o que vocês tão fazendo? A gente vai tentar usar o novo poder nosso pra atacar eles E por que eu vi o meu pai indo pra sede do Zuzumaki? O que ele foi fazer lá? Ele foi... Ah, isso eu acho que não preciso te contar, né? Não, vocês tão fazendo alguma coisa sem mim Tá, muito bem, ok Ok, Saruto Então Sasuke O que? Quem que é você? É Zepto? Alguma coisa? Sasuke, aqui O que? Onde? Aqui Eu não tô te vendo Aqui É você Sasuke Peraí, Kurama? Parece que você reconheceu a minha voz, Sasuke Lógico que eu reconhecia, né? Eu já te controlei uma vez? Na verdade você controlou a minha outra metade, né? Então você tá me subestimando, então E eu, você nunca me controlou Se eu te controlar Se eu te amaldito Você sabe quem eu consigo controlar, né? Eu sei Por isso mesmo eu consigo entrar em contato com você Ah Então é por isso que você consegue falar comigo, sua besta Ah Não me subestime, Sasuke Me chama Tá, fala o que você quer, Kurama Mas lembre-se que eu não estou mais contra você Eu sou seu aliado Eu estou cuidando desse garoto Tá bom Tá bom, Kyuubi Fala logo o que você quer Bom Existe um humor, Sasuke De um Sharingan azul Você já ouviu falar disso? O que? Como assim? Que história é essa? Um Sharingan azul bom Há muito tempo atrás Lê sabe o Indra Que você é Uma reencarnação Sim, sim, sim Bom O Indra tinha muitos amigos com habilidades oculares poderosas, certo? Sim Bom Um amigo dele Muito poderoso Bom Ele era quase Tão forte quanto o Indra Mas não chegava a ser tão forte Mas ele tinha meio que linhagem sanguínea de outro clã também Hum E ele nasceu com os olhos Sharingans E esse olho Sharingans dele se juntou com outros tipos de sangue E formou o Sharingan azul Peraí Eu já li histórias e o Peraí Uma vez eu li um conto Mas era só um conto No Tihra, antigamente, na antiga cidade O vilarejo Tihra que tinha aqui E Eu lembro E tinha uma história que Um dos únicos olhos mais parecidos com esse Que tem no conto É o do Madara Só que não era azul Pois é O Madara quase alcançou esse nível de poder Porém Esse olho Sasuke Ele pode vir com uma audição Então cuidado Se vocês acharem Porque isso também é uma lenda Isso não é verdade Isso não é tipo 100% certeza, sabe? Então cuidado Se vocês acharem esse olho Por favor Tomem cuidado Pois foi o único olho Que aquele colecionador de olhos Não conseguiu colocar as mãos Tá bom Obrigado Kyuubi Ai, por favor Não me chame de Kyuubi Me chame de Kurama Eu sei Só falei pra te provocar um pouco Vocês Uchias nunca mudam, né? Não, mas eu não vou te controlar Que nem o Madara, tá? Ah, você nem conseguiria Ah, vai vendo Tá Pode já voltar Deixar o Saruto Tá Tudo bem Vocês vão lá atrás de Sharingan Vamos Eu prometo pra você Kurama Transfusão de mente Ai meu Deus Eu sinto como se a Kurama Tivesse falado com você Mas Ah Isso realmente aconteceu? Sim Você Você Escutou tudo que ela falou? Ah, escutei Mas Será que é verdade Esse Sharingan Azul? Hum Bom Pelas lendas Dizem que não é verdade Mas A gente tem que investigar Se é verdade Ou não Se a Kurama Disse Pode ser alguma pista Pra gente conseguir ganhar Finalmente Desses caras E a Kurama Já Existe no mundo Faz muito tempo Ela ia saber Sobre essas coisas Sim Sim, sim, sim Então a gente tem que ir atrás Urgentemente Disso aí Só que eu tenho que ver Alguma pista Nos livros Onde é que fica Esse lugar Essa catacumba Alguma coisa do tipo Então vamos fazer o seguinte Vovô Você vai lá Na série de Uchiha Eu vou pegar Algumas coisas A gente se encontra Ali na frente da vila Em uma hora Pode ser Tá, eu vou lá Ver o conto Tá, eu vou Acho que eu tenho O livro ainda lá Tá Tá, tudo bem Vamos lá então Ai meu Deus Se isso for verdade Um Sharingan Azul Será que é mesmo Possível isso? Mas se o cara Juntou os olhos Sharingan Com outro clã Ai meu Deus Que tipo de olho Vai ser esse? Que tipo de olho? Ah vovó A gente já tá andando Faz muito tempo Você leu alguma coisa Sobre isso mesmo? Relaxa Agora a gente vai fazer O seguinte Já que a gente tá No campo aberto Respira as flores O campo livre aqui Agora a gente vai poder ler Ler o que? Relaxa Olha só Aqui é a primeira edição Da lenda Uchiha Tá? Vamos lá Pode pegar o primeiro livro E vamos começar Vamos lá Sério isso? Peraí ó Tem um aqui ó Já ó Aqui Ó Esse aqui é a primeira edição Tá? Nem destrói O que? O que? Ah vovó Eu não vou ficar lendo Um livro por livro Ah Como não? Eu sei que você já leu Eu sei que você tá brincando comigo Meu Deus Quanto livro Eu sei que você não ia fazer Eu ler tanto isso de livro Lógico que não Mas eu tive que ler Sabia? Ah Mas como você leu tão rápido? Você sabe que eu tenho Os olhos muito bons né? Ai meu Deus Já tá aí E que conclusão você chegou? Você descobriu alguma coisa Sobre essa lenda? Ah Deixa eu voltar isso lá pra vila Tá pronto Ah Eu descobri algumas coisas E a gente tá indo em direção A um cemitério Uchiha Muito antigo Ai Um cemitério Uchiha? Antes dele se estabelecer Na vila certinho Existia um cemitério Por aqui Vem cá Vovô Se eu não me engano Há muito tempo atrás Os Senjus e os Uchiha Se odiavam Não foi? É Por isso mesmo Entendeu? Não foi por aqui Essa guerra não? Uhum Tem até algumas marcas por aqui Tá vendo? Isso aqui Esse buraco aqui É um lago Que não existia Isso aqui Sério? Meu Deus do céu Tem muita história Nesse mundo do Shinobi Vovô Meu Deus Tanto que eu acho Que esse vale aqui Também não existia Não, na verdade Esse aqui existia Esse aqui mesmo É o vale do cemitério Sério? Uhum Não acredito Sim, vamos descer Vamos Ai meu Deus Você tá me dando arrepio Eu odeio o cemitério Meu Deus do céu Ai meu Deus Um cemitério Uchiha ainda Por sinal Você tá com medo? Você já enfrentou o Kawaki? É, mas eu nunca vim no cemitério Uchiha ainda Eu tenho medo dos mortos Mas você enfrentou o Kawaki Que era um morto É, mas ele era um morto Que andava, né? Ai meu Deus Vem cá Ele era um morto Reencarnado O que pode acontecer de pior É ele puxar teu pé Ai, não falei isso Eu não vou não Brincadeira Vem cá Vem Ai meu Deus Não sei porquê Mas eu sinto um chakra Muito estranho Ah, é aqui o cemitério? Vem cá Vem por aqui Vem por aqui Vem cá Ai meu Deus Eu sinto um chakra Muito grande por aqui Não sei porquê O Madara Foi enterrado aqui Sim, era por aqui Mas parece que Muitas tumbas sumiram Izzuna é o tia É o Izzune O Izzune morreu, vovô Não, não, não É o Izzune Relaxa É Izzuna, tá? Ah Izzuna Foi uma inspiração pra você? Olha só os nomes são É, foi Esses nomes aqui São tudo apagados Ó, olha Será que O seu pai tá aqui também É enterrado Ou tá na vila? Ah, ah Pera Indra Olá Vovô Ah 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 Quem é você? Você é Indra? Sim, sou eu Ah Por que a sua voz é igualzinho do meu avô? É, pois eu sou a encarnação Na verdade o seu avô é a encarnação minha Ah Ai meu Deus Ai por que você tá aqui? Bom Eu que vim avisar pra vocês Tomar muito cuidado Também com esse olho, tá? Que vocês estão prestes a descobrir Como você sabe essas coisas? Eu sou uma... Eu consigo sentir as coisas Que nem o meu irmão sente, entendeu? Ai seu irmão é meu outro avô Ai meu Deus Isso é muito confuso pra mim Ai Toma cuidado, Saru Toma cuidado com as coisas que você fala pra ele Ele também é um ser muito importante, entendeu? Ei, se eu não me engano Eu vou ele que criou o ninjutsu, né? Uhum Então você... Vou mostrar pra ele Vou mostrar pra ele Fica vendo Vai, vai Seja ele Indra Oi, fala Foi você que criou o ninjutsu, não foi não? Sim Olha o que eu consigo fazer Graças a você Ah Um Ó, você aperfeiçoou o Rasenga Júlio, bola de fogo Hum, bola de fogo Meus parabéns Olha aqui Ah Peraí, isso aí eu reconheço de outro lugar É, isso é um chido É meio que um elemento raio Uhum Muito bem Meus parabéns Você conseguiu mesmo O mundo shinobi tem que agradecer muito a você ainda Você foi muito bom pro mundo shinobi Mas você não devia ter enfrentado seu irmão por causa de poder Ah Não fala isso Você gerou muita guerra, Indra Você tem noção? O Madara e o Hashirama se enfrentaram Os meus dois avós se enfrentaram por causa de você Não fala isso Ah, desculpa Ah, ai Ui Droga O que que é? Ai, meu Deus do céu Jutsu Lava Ai, meu Deus Você consegue fazer isso? Você consegue fazer isso com tão pouco chakra na terra? Sim Não me provoque Tá bom, desculpa ainda Jutsu Ai, para Ai, meu Deus Você sabe várias coisas Ele vai destruir tudo O cemitério Ai, meu Deus do céu Para Desculpa ainda, desculpa Pode tirar isso Ai, meu Deus do céu Ai, ai Tá, ok Ok, ok, ok Muito bem Então vocês vão vir aqui Finalmente pra pegar esse olho, né? É, mas esse olho tem alguma coisa de ruim? Alguma coisa de tomar cuidado? Alguma coisa do tipo? Sim Vocês tem que tomar muito cuidado com isso Tá, tudo bem Tem mais de uma coisa, Indra Você já viu esse cajado em algum lugar? Isso me lembra... Tô sentindo que em algum lugar aqui tá esse olho Ah, achei Ah Achei Achei Esse garoto realmente tem talento, hein? Vou E eu agora Não, não, não Se vá, não Eu quero perguntar umas coisas pra... Vovô O quê? Tá aqui Não Os dois olhos azuis Os dois sharingans azuis Me dá um, me dá um Vovô Que olho bonito Ele lembra muito do Madara, vovô Então realmente pode ser... Por isso o Madara estava... Ele estava tentando chegar nisso Só que ele viu o Rinnegan e foi pro Rinnegan Meu Deus do céu Mas eu tenho que estudar esse olho Me dá esse outro também aqui, vai Não, vai ficar um comigo Eu vou estudar também Me dá aqui Eu vou estudar um Sem estudar o outro Pode ser Tá bom Mas toma cuidado Você guarda num lugar bem seguro Não vai fazer que nem o Boruto, né? Guardar debaixo da escada Tá bom Já promete Nenhum dos dois vai utilizar o sharingan azul E tenta falar uma coisa Não fala isso pro Boruto, tá? Por que não? Por enquanto não fala Ele vai ficar bravo, vovô É, mas ele vai querer Mas o meu pai não tem linhagem em Uchiha Eu sei Mas ele vai querer saber mais Então é melhor a gente estudar por enquanto Sozinho Senão ele vai ficar perguntando muitas perguntas E vai atrasar a gente Tá bom, então Então vamos voltar, vai Vai Só mais daqui a pouco Quando a gente aprender a utilizar esse olho Aí sim E vocês, Uchiha mortos Descansem em paz É, tchau Ai meu Deus Não, não, não Não, não Eu sou Madara Eu tô atrás de você Para, vovô Eu sei que é você Imagino isso Eu tô com medo Eu odeio cemitério Vamos voltar pra vila logo Cuidado com os calafrios Para